Vavazinha Mamãe tá aqui Zezé, Luiz, onde vocês se meteram? Peraí, eu acho que eu escutei um barulho lá em cima Eles devem estar no quadro do Serginho É esse? Não, é esse? É! E o que é? Falava ali Ah! Não é tudo Pé de Laranja-Lima Vem pra sabedoria pra aprender de mim É esse? É! E o que é? Falava ali! Não para, eu não quero beijar o Zezé, não Mas é o jogo Vai ter que beijar E tem que ser na boca Pouca vergonha Eu vou te ensinar a respeitar a minha vavá Vai com calma, seu Gabriel A gente só tava brincando Mas que raio de brincadeira é essa? É perolva, maçã Foi o Zezé que inventou Ah, mas só podia ser esse diabinho Olha como o senhor fala do meu irmão, seu Gabriel Eu falo do jeito que eu quiser Esse pestinha tava agarrando a minha vavá Mentira, nem beijei direito Cala a boca, Zezé Fica quieto, Totoca Tá vendo só porque eu não gosto que você brinque com esses meninos? Só pronto a confusão, Sérgio Mas eu tava gostando da brincadeira Brincadeira? Você acha que isso é brincadeira? Eu nem vou dizer o que é isso pra não assustar minha filha Que exagero Ser brincadeira de criança não tem maldade nenhuma Ah, mas pra você é fácil falar, né, Godóia? Só porque o seu irmão é homem você acha que ele pode tudo Olha que eu não vou deixar barato essa história Se vocês não derem um corretivo nesse moleque, eu dou Deixa ele me bater, eu tô doente Não inventa história, moleque Ele tá quente, doutor Bernardo Tá com febre Tá sentindo dor, Zezé? Tô, na garganta e atrás do pescoço também Os gânglios estão muito inchados Acho que é cachumba Ele tá com cachumba? E beijou a nossa vavá Bom, Godóia, é melhor você levar o Zezé pra casa Amanhã eu passo lá pra ver como é que ele tá Tá Agora é melhor todo mundo ir embora, por favor Já é tarde Dessa vez, o seu irmãozinho não vai escapar É, eu vou contar tudo pra gentira Ó, e eu não quero te ver mais perto desse Zezé, hein? Vem, filho, vai, Zezé Vem, Zezé É, seu Caetano? É, seu Caetano? Eu trouxe água gelada e um café fresquinho pro senhor tomar Ai, você, meu amor, Eugênia Agora que o senhor diz isso? Eu digo sim, chega mais perto de mim Minha cocada queimada Eu quero sentir o seu zelinho doce O que é isso, seu Caetano? Eu tô tão sozinho Eu preciso de uma mulher bonita Pra fazer um carinho Me respeita, seu Caetano Eu vou te conversar uma coisa, viu? Se eu tivesse uma apaixonada pela gentira Eu até que amaziava com você Me respeite Isso Isso É pra acabar com essa sua conversa Eu tô louca De bêbado Isso é preciso aprender Que eu sou uma mulher séria E de respeito Bernardo Se o Zezé estiver mesmo com o cachumbo O Serginho corre o risco de pegar? Ele já foi vacinado? Claro Ele está com todas as vacinas em dia Então ele não corre risco algum Mas o Zezé também já deve ter sido vacinado? Não Se ele realmente estiver com o cachumbo É porque ele não foi vacinado Mas amanhã eu vou procurar a mãe dele E vou esclarecer tudo, Heloísa E se não for cachumbo? O Zezé pode estar com outro tipo de virose Fica calma, Heloísa Eu tenho certeza que é cachumbo Bom De qualquer forma eu vou ficar observando o Serginho Se ele sentir qualquer coisa eu te aviso Se eu te deixe mais tranquila Boa noite, Serginho Boa noite, não tem mais nada Não vai me dar nenhum beijinho? Bora, tchau Espera aí, Serginho Eu preciso ter uma conversa muito séria com você Que história é essa de trazer esses moleques aqui pra dentro sem me avisar? A festa tava chata, mãe A gente queria brincar Mas você sabe muito bem que eu não gosto de te ver misturado com esses meninos A senhora também não deixa de fazer nada que eu quero Nem amigo eu posso ter? Claro que pode, meu filho Só que você tem que escolher melhor as suas amizades Ah, a senhora pode escolher as suas amizades e eu não, né? Que isso? Isso é jeito de falar comigo? É isso mesmo A senhora é amigo do Dr. Bernardo, não é? Eu tenho que viver sozinho, sem ninguém pra brincar Eu confesso que eu tô muito impressionado Será que todas as moças da cidade são assim, tão bonitas como você? Às vezes aparece num final de tarde Às vezes aparece no olhar de alguém Vamos dançar? Eu sei Uma frase de amor nos meus da cidade E fica muito forte Quando a madrugada vem Às vezes eu te sinto nas canções do rádio Às vezes eu te sinto nas canções do rádio Às vezes estou de cara com um amigo seu Procuro disfarçar Procuro ficar frio Mas é que esse vacio Às vezes é maior que ele Saudade Meu Deus, eu tô doendo de saudade Loucura O tempo todo eu só penso em você Lembranças Eu vivo mergulhado em lembranças Onde encontro A cada vez que busco te esquecer Ai, que noite Minha filha Por que você deixou o Zezé fazer uma coisa feia dessas? Mãe, foi ele que me beijou Quer dizer que ele te agarrou à força, foi? Foi sim, pai A Bilo cabiu É, e ele também queria me beijar Mas eu dei um belo de um chute nele Se vocês tivessem ficado junto com a gente Nada disso tinha acontecido Ah, mãe, mas eu não sabia que o Zezé ia me beijar Não tem desculpa Você se comportou muito mal Você vai ficar de castigo Ah, mãe, por favor, não faz isso comigo não A Vavá não discuta com a sua mãe E a senhora também vai pro castigo, viu, Biluca? Eu? É, amanhã vocês duas vão passar o dia inteiro em casa e não vão sair Assim é bom porque uma faz companhia pra outra Eu não vou ficar de castigo coisa nenhuma E vou já telefonar pra minha mãe pra ela vir me buscar Ah, mas faça isso Que eu tô doida pra contar pra sua mãe tudo que aconteceu Assim ela vai te dar uns bons puxões de orelha E aí, me conta Como é que foi o beijo? Nojento Deus que me livre Mas agora se fosse o Totoca O Zezé beijová vai na boca, Jandira Cala a boca, Totoca, dedo duro Chega, Totoca Você ouviu o que eu falei, Jandira? Mas vamos dormir que já tá tarde Você vai me bater, Jandira? No final daquela rua tem Uma casa com quintal que tem Um sonho e fantasia Descobridor de coisas tem Caçador de estrelas tem também Mulher menino de pura magia Cavalo de pá de prata Raio de luar Ágore na ventania Toca no seu eterno brincar Meu pé de laranja limba Olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de pá de conta Voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja limba Olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de pá de conta Voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja limba Meu pé de laranja limba E você não falou que tá doente? Tô sim Minha garganta tá doente E o pescoço também E você acha que eu bato em criança doente? Mas ele beijou a Vavá Pelo amor de Deus, totoca Eu não tô com paciência pra ouvir O que o Zezé anda aprontando O que não anda Ô, Godóia, por favor Põe essas crianças na cama, vai Me deu na jandira, hein, Godóia? Não sei Todo mundo já escovou o dente? Já Eu vou dormir na sala Não quero pegar essa doença aí do Zezé Durmão bem, crianças? Tá Tá chateado, Zezé? Tô, Luiz Se eu ficar com essa doença Eu não vou poder mais brincar na rua Eu fico aqui e brinco com você Obrigada, agora dorme, vai Eu posso dormir aí na sua cama E se você pegar a doença? Não tem problema É tão tarde Amanhã já vem Todos dormem A noite também Só eu vê-lo Por você, meu bem Dorme, anjo O boi pega nele Já tá todo mundo dormindo E o pai? Tá desmaiado no quarto A mãe tá com ele Você tá tão estranha, jandira Você nem me perguntou Como é que terminou a festa Se o seu noivo tá bem Eu posso imaginar como ele deve estar Claro que como o pai Desmaiado numa cama Eu te conheço Você tá com a cabeça longe E o coração também, né? Não, para de ficar imaginando coisas, Godóia Eu não tô imaginando Eu vi Você tá pensando no tal do Raul, não tá? É, o que você tinha nessa ideia? É, do jeito que vocês se olhavam na festa Tá acontecendo alguma coisa entre vocês, jandira? Claro que não Eu mal conheço esse rapaz Mas reparou bem Que ele é bonito Gentil Eu acho ele um pouco simpático Só isso Então Ainda dá tempo de desistir Se você se interessou por esse rapaz É bom Olha, Godóia Vai dormir, vai Onde você tá, Maria? Fui dar umas voltas pra ir com a Ritinha É, mas demorou, né? Eu demorei de propósito Pra não sentir o bafo de bebida do pai Não fala assim, Maria Ai, para! Para de ser boazinha, Godóia Você sabe muito bem que o pai é um bêbado insuportável, tá? E se eu pudesse nunca mais olhar pra cara dele Às vezes eu te sinto nas canções do rádio Às vezes estou de cara com um amigo seu Eu não pude acreditar quando eu vi aqueles dois caindo em cima do bolo Ah, parecia um filme pastelão, né? Pois, 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 pois E o Caetano ainda teve a cara de pau De oferecer um pedacinho de bolo pra Jandira Mas levou um passo afora daqueles, coitado. Mas, olha, a Jandira, até que ela foi controlada demais, isso sim, viu? Porque eu vou lhe dizer que se fosse eu, eu acho que eu já torci o pescoço do seu Caetano ali mesmo. Ias perder o noivo por causa de um pedacito de bolo à toa. Ah, depois a gente arruma um noivo melhorzinho, né, Samueliano? Ah, mas sabes que estás a ficar muito saídinha, né? E aí, Samueliano? Vai, eu sou uma santa. Eu vi a santinha lá na festa a conversar com aquele engenheiro, né? Não desgrudaste o rapaz a noite inteira, né? E aí, Samueliano? Eu sou filha de Deus também, né? Mas quer dizer que estás interessada nele? Ah, o Raul é um rapaz bonito, inteligente, educado... Ei, eu sei, 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 não precisa dizer mais nada. Mais nada, dona Nã. Eu já entendi tudo. Seu Manel, será que o senhor podia me emprestar um dos carros? Eu convidei o Raul pra dar um passeio. Eu vou mostrar a região pra ele. Mas sabes que estás a ficar muito abusada mesmo? Puxa a vida, seu Manel. Vai, não custa nada. Eu vou pensar no teu caso. Pensa. Não vexame, pai. A cidade está tola comentando. O senhor não tem vergonha, não? Ai, fala baixo, senhor, que a minha cabeça tá me matando. É, depois sou eu que não tenho juízo, né? Olha, o senhor tá ficando, é um velho ridículo. Ah, espera a tua volta e vê se me respeita. Ah, ah, a minha cabeça vai explodir. Também, depois daquela noitada de ontem, o senhor tá querendo ficar igual o pai da sua noivinha, né? Daqui a pouco o senhor vai ficar aí, ó, caído pelos cantos que nem ele. Ah, 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 também não precisa agerar, não é? Sabe por que eu me exigiu um pouquinho na bebida ontem? Peraí, eu adociei um pouquinho. Eu acho que falei um pouquinho demais, mas ele também deu motivo pra... É... A verdade é que eu não me lembro muito bem do que aconteceu. Ainda tem mais, hein? Infelizmente, foi só o senhor que esqueceu. Porque hoje eu tava lá na cidade, o comentário era geral. Que o senhor e o pinguço do pau tomaram aquele porra e caíram, ó, plá, os dois de cara no bolo. Você deve tá brincando. Eu nunca falei tão sério. Graças a Deus que eu fui embora antes do acontecido. Porque, olha, tá todo mundo comentando do senhor, tá todo mundo rindo do senhor. Foi fechame, pai. O senhor estragou a sua festa e foi bem feito. Eu não acredito que eu fiz isso. Meu pé de laranja, Lima 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 Ai, minha nossa senhora do mercado de socorro E agora, o que que eu vou fazer? A Jandira deve estar com ódio de mim. Eu preciso fazer alguma coisa pra consertar essa burrada. Ó, agora não adianta mais. O senhor virou piada na cidade. Ah, eu tô me lixando com o que as pessoas pensam de mim. Tô preocupado com a Jandira, não é? Mas eu já sei. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá. Eu peço desculpas pra ela. Ah, vai lá. Aí, depois que essa dor de cabeça é melhorada. É, a Jandira é boa, sabe? Ela é compreensiva. Ela não vai me perdoar. Vai. Como é que tá o Zezé? Tá bem não, mãe. Tá com febre. Não tá conseguindo comer. O Zezé diz que, quando mastiga, dói a garganta. Ele acordou com o rostinho meio inchado. Eu acho que deve ser cachumba mesmo. O Zezé vai ficar bom, Godonha? Claro que vai, meu amor. Não é que um pouco o doutor Bernardo tá aí pra cuidar dele. Pra mim é fingimento do Zezé pra não levar bronca. Sabe que ele aprontou ontem à noite. Trinta e oito e meio de febre? Quem que consegue fingir tão bem, Totoca? Ai, eu não posso pegar cachumba, não. Senão eu vou ficar uma fera. Olha, uma amiga minha pegou cachumba no verão passado. Ficou horrorosa. Ó, com a cara desse tamanho. Ai, quer parar de falar besteira, Lili? Nossa. Você tá irritadinha, hein? Tchundira, você devia estar feliz. Pois ontem foi a festa do seu noivado. Chega. Você quer parar de provocar tua irmã, Lili? Ih, não fiz de propósito, não. Não tô provocando ninguém. Não tenho culpa do que aconteceu. Aliás, o pai é... Lili não piora as coisas. É, mas eu acho que a Godoyá tem razão. Paulo, eu acho que você deve desculpas à tua filha. Desculpa, Jandeira. Eu... Eu não fiz de propósito. Eu não queria ter acabado com a sua festa de noivado. Desculpa, filha. Mas o pai não fez isso sozinho. O grosseirão do noivo também ajudou. Chega! Vocês querem encarar a boca a todo mundo, pelo amor de Deus? Que coisa! Vocês não estão vendo como é que ela tá? Não dá pra respeitar, não? Esquece a festa de ontem, tá bom? Vamos dar um passeio comigo, Jandeira? Você precisa descansar um pouco. Não posso. Não tá vendo quanta roupa eu tenho que lavar? Ah, deixa pra depois. Quando voltar, você lava. Ninguém pode pensar em trabalho 24 horas por dia, Jandeira. Se eu parar de pensar no trabalho, eu acho que enlouqueço, Godoyá. Oi, minha mãe. Você não tá vendo que você não tá feliz? Eu já te falei tantas vezes, Jandeira, essa loucura desse casamento. Ai, por favor, para. Ai, eu não aguento mais pensar nisso. Tá certo. Então não pensa mais em nada. Vamos passear? É uma ótima ideia, Jandeira. E quem é que vai olhar o Zezé? A mãe. Olha, Jandeira, eu não quis te provocar, tá bom? Tava brincando. E eu acho que a Godoyá tá cedo. É melhor a gente sair e se distrair um pouco. Hoje é sábado e tá um dia lindo. Ah, e a mãe pode ficar com o Zezé. Então, a gente leva o Luiz. Tá bom. Eu tô precisando mesmo esfriar a cabeça. Vambora. Terminando aqui, eu vou dar uma olhada no Zezé, viu Henrique? Acho que ele tá com cachumba mesmo. Bom, tomara que todas as outras crianças tenham sido vacinadas, viu? Cachumba é muito contagioso. Os pais vão ter um trabalho danado. Se essa molecada toda resolver pegar cachumba, Bernardo, eu acho que eu vou ter que adiar os meus planos. Planos, Henrique? Eu tô querendo trazer um mágico de São Paulo aqui pra cidade, Bernardo. Puxa, eu vi um show do cara, o cara é incrível. Com tanta criança nessa cidade, eu acho que a ideia vai ser boa. Criançada vai ficar maluca. É essa a intenção. Opa! Bom dia. Ô, bom dia. Senta aí. Como é que você tá? Tudo bem? Eugênia, traz um cafezinho aqui, por favor, pro Raul. Espera que eu sou uma só, hein? Você pode me trazer um suco de laranja, por favor? Olha, isso aqui não é hotel não, viu? É o que tem e olhe lá. Ela é bem humorada assim ou é só de manhã? É, a Eugênia é meio mal criada assim, mas... Sei lá, hoje ela deve estar com a macaca. Ela deve estar irritada com aquela bagunça toda de ontem. Ô, Bernardo, eu estranhei um pouco a atitude da família da noiva ontem. Tudo bem que aquilo lá foi um vexame, né? Mas parece que eles nunca viram ninguém de porra. Muito pelo contrário, viu, Raul? Como assim? O pai bebe muito. Eles sofrem demais com isso. Ah, não sabia. Então, quando é que começa a trabalhar, Raul? Hoje mesmo eu começo a fazer umas medições nos terrenos aqui. Legal. Bom, eu preciso ir para o escritório. Também tem que ver os exércitos, Raul. Dá licença. Olha, vocês não se prendam por mim, viu? Porque para quem tem oito irmãos, tomar um café sossegado é um privilégio. Tá certo. Tchau, garoto. Tchau, bom dia. Bom dia, gente. Eu também quero passear, Godóia. Eu não quero ficar aqui sozinho. Ah, meu amor, você não vai ficar sozinho. A mãe vai ficar com você. Mas eu quero ir, Godóia. Não pode, Zezé. Você está doente. Você tem que descansar para ficar bom de uma vez. Zezé, olha quem chegou. Oi. Oi, doutor Bernardo. Oi, Godóia. Que bom que você ouviu. Eu estou achando o Zezé muito caidinho. Vamos dar uma olhada nesse menininho. Como é que você está, Zezé? Estou com dor de cabeça, dor de garganta. O que eu tenho é grave, doutor? Acho que não. Mas eu vou dar uma olhada. Dói aqui? Epa. Aqui? Ai, ai. É, já está um pouco inchado. Está assim desde manhã. Deixa eu dar uma olhadinha na garganta agora. Põe a língua para fora. Fora. Olha lá. Ah. 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 É, a garganta não está inflamada, não. É a cachumba mesmo. E esse inchaço vai piorar um pouco. A cachumba provoca uma inflamação grande nas glândulas parótidas que ficam aqui, assim. Não pode ver mais, doutor? Um pouco mais passa, Zezé. Bom, é bom fazer compressas de água fria e quente para aliviar a dor. O tratamento não tem segredo algum. Uma boa alimentação, claro. Se ele não conseguir masticar por causa de dor, pode dar suco, sopa, enfim. Se tiver uma febrinha, um antitérmico, o mais importante é que ele fique em descanso e repouso total e absoluto até passar o inchaço e a febre. Sabe que você fica até bonitinho com esse lenço? É, e tomara que você também pegue a cachumba pra ficar com o lenço amarrado na cara. Ai, cruz credo. Vira essa boca pra lá, menino. É, Zezé, eu aqui te consolando e você me rogando praga, é? Pois se você quer saber, eu nunca mais entro nesse quarto. A Lilia é que tá certa. A cachumba deixa a cara da gente toda deformada. Eu é que não vou ficar aqui também. Quer parar de assustar seu irmão, Totoca? Mesmo porque você tá errado, né, Totoca? Seu rosto vai ficar bem inchado sim, Zezé, mas depois vai passar tudo. Jura? Eu vou passar a cacadonha, mas depois eu volto pra brincar com você, tá? Tá. E aí, Zezé, olha o que a mamãe trouxe pra você. Mas eu não tô com fome, mãe. Ah, mas vai tomar o suco sim, Zezé. Você não tomou o café da manhã, tem que tomar. Mas eu não tô com vontade. Zezé, só posso fazer você ficar bom se você me ajudar. Doutor Bernardo, a cachumba é contagiosa? Bom, é bom não beber no mesmo copo que ele ou comer no mesmo prato. Mas tem quem pegar a cachumba se for vacinado. Ah, então não tem problema. Todo mundo aqui em casa foi vacinado. É, filha, menos o Zezé. Porque na época da vacinação o Zezé tava com febre e eu não levei. Depois acabei esquecendo. É, a senhora não poderia ter feito isso, dona Stefânia. Quando tiver campanha de vacinação e a criança tiver gripada ou com febre, é bom falar com o médico pra saber se ela pode ser vacinada ou não. Pode deixar, doutor. Parece que agora eu já aprendi. Parece que agora eu já aprendi. Tchau, tchau. Veio procurar o que, dona Santinha? Eu não vim procurar nada, não. Eu. Como é que você consegue enxergar de olho fechado? Eu não enxerguei nada. Eu senti a sua presença. Sentiu, é? Então, dona Santinha, a senhora veio procurar o que? Eu vim aqui por causa da promessa que você me fez. Eu? É, você não tinha prometido botar as cartas pra mim? Ah, as cartas, né? Pois é, dona Santinha. Sabe, eu andei pensando. Será que a senhora precisa mesmo de uma consulta ou é só curiosidade? Se eu não estivesse precisando, eu não tava aqui. Bom, eu acho melhor a senhora pensar duas vezes. Como assim? É porque... Nem sempre... As cartas mostram coisas agradáveis. O que você tá querendo dizer com isso? Nada. Só não tô avisando. Eu acho que você tá me enrolando que você não quer botar as cartas pra mim. Eu jamais falei isso, dona Santinha. Mas se é o que a senhora quer, pode você sentar. Então tá. Concentre-se. E pode começar a embaralhar. Tô cansado. Então vamos sentar um pouquinho pra descansar. Hum, eu vi um homem ali atrás vendendo sorvete. Eu vou até lá. Alguém quer? Eu quero. Novidade, né? Chocolate. Tá certo. Godoya, eu acho que esse vento não vai fazer bem pra você. Melhor a gente ir pra casa. Não se preocupa não, eu tô bem. A gente irá... Fala. Você acha que vai dar tudo certo nessa operação? Claro que vai. Ai, não sei. Eu morro de medo. Você vai ficar boa. Pode acreditar. E será que depois eu vou poder levar uma vida normal como todo mundo? Eu não sei. É tanta felicidade que eu não consigo nem acreditar. Eu acho que eu não mereço. Ninguém nesse mundo merece ser mais feliz do que você, Godoya. Eu acho que isso foi a melhor coisa que aconteceu ontem à noite. Eu acho que isso foi a melhor coisa que aconteceu ontem à noite. Eu acho que isso foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que isso foi a melhor coisa que eu fiz. O que foi que eu fiz? Deixa a gente ir, Lilia. Eu já não falei que não é mais pra tocar nesse assunto de noivado? Eu acho que a melhor coisa que eu fiz. As vezes aparece num final de tarde. Às vezes aparece no olhar de alguém Uma frase de amor nos muros da cidade E fica muito forte Quando a madrugada vem Às vezes eu te sinto nas canções do rádio Às vezes dou de cara com um amigo seu Procuro disfarçar, procuro ficar frio Mas é que esse vacio Às vezes é maior que eu Saudade, meu Deus, eu tô doendo de saudade Loucura O tempo todo eu só penso em você Lembranças Eu vivo mergulhado em lembranças Então o que você tá vendo? Fala logo Os negócios vão muito bem Trabalho excelente Graças a Deus É, muita prosperidade nos negócios Saúde está ótima A filha está muito bem Mas... Mas o quê? Isso aqui não é morte não, é? Não, não, não A senhora não precisa se preocupar com isso Fala, homem Existe uma outra mulher interferindo no seu casamento Outra mulher? Como assim? Harmonia no lar Desmoronando Dá pra você ser um pouquinho mais claro? Dá sim O seu marido Ele não está muito feliz no casamento Ele está procurando em outra O que ele não consegue ver na senhora A senhora vai sofrer muito E vai passar por provações e sacrifícios pra superar Você tá querendo me dizer que meu marido tem outra? E vai passar por provações e sacrifícios pra superar E vai passar por provações e sacrifícios pra superar Meu pé de laranja lima Meu pé de laranja lima Meu pé de laranja lima O Gabriel Um homem de respeito Um pai de família Um sujeito decente Honesto Você acha que ele seria capaz? Olha, desculpa, dona Santinha Mas... Seu Gabriel pode ser tudo isso que a senhora está falando Mas antes de qualquer coisa ele é homem, né? E homem é tudo igual O que a gente podia fazer só que que era Tomar aquela nossa cervejinha junto, né? Eu ia adorar Então tá combinado Dona Ana, a gente podia então Ir no lugarzinho que eu conheço Então foi aqui que o senhor se meteu, é? Mas o que é isso? No final daquela rua tem Uma casa com quintal que tem Um sonho e fantasia Descobridor de coisas tem Caçador de estrelas tem também Um olhar menino de pura magia Cavalo de pá de prata Raio de luar Árgore na ventania Toca no céu Eterno brincar Meu pé de laranja lima Olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta Voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja lima Olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta Voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja lima Meu pé de laranja lima O mundo é bem maior O mundo é bem maior Foi sem vir aqui O mundo é bem maior Ainda não me é bem maior O mundo é bem maior